Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Melhor chamar a ambulância. Vamos lá então. Hoje eu vou contar pra vocês o capítulo 9 da história O Cavaleiro Negro, que tem como título O Rapto de Tito. A residência do delegado Antônio era grande e possuía diversos quartos, alguns reservados à hospedagem de amigos e parentes. Tonhão e Zeca acomodaram-se num dos quartos, enquanto Tito ficou sozinho em outro. As horas da madrugada já estavam avançadas e os meninos dormiam profundamente. Do lado de fora, uma sombra se movimentava pelos telhados das casas. A sombra se aproximou da janela do quarto de Tito e, forçando-a silenciosamente, conseguiu abri-la sem nenhuma dificuldade. Entrou no quarto iluminado pela lua e, em passos vagarosos, abriu-se da cama do menino. Lentamente pegou ele no colo. Mas Tito acordou assustado. A sombra tapou sua boca com a mão, evitando que gritasse, e imediatamente saiu pela janela. Alcançou seu cavalo rapidamente, montou o menino na sua frente e partiu novamente para o escuro. Tudo aconteceu muito rápido e só depois que estava em cima do cavalo é que Tito percebeu que estava sendo raptado pelo cavaleiro negro. Após o susto inicial, Tito começou a pensar com mais calma no que estava acontecendo. Para onde o cavaleiro negro o levava? Será que era para o casarão da colina? E se fosse, encontraria seu avô? Em seguida, virou-se para trás e começou a observar o cavaleiro negro mais de perto. Sua máscara era assustadora e escondia todo o seu rosto, enquanto sua capa cobria todo o seu corpo. Mas agora, Tito percebia que por trás de toda aquela vestimenta estava um homem de carne e osso. O cavalo já havia percorrido uma grande distância quando Tito, virando-se novamente para trás, resolveu perguntar quem é você? O cavaleiro não respondeu e Tito continuou. Por trás dessa máscara eu sei que existe um homem. Você vive assustando as pessoas, mas eu acho que você não deve ser tão ruim quanto dizem, pois durante todo o percurso você tomou cuidado para não me machucar. Eu acredito que uma pessoa, por pior que possa parecer, sempre tem algo de bom dentro de si. O cavaleiro negro começou a ficar irritado e respondeu asperlamente, Calhe a boca, senão eu mostro para você do que sou capaz. Tito virou-se para a frente e permaneceu o resto da viagem em silêncio. Chegando no casarão, dirigiram-se para os fundos da casa e Tito observou, admirado, que o cavaleiro negro penetrava por uma passagem secreta. Não contendo a surpresa, o menino exclamou, Então é isso? Uma passagem secreta? Por isso é que ninguém jamais descobriu algo neste casarão. Após amarrar o cavalo, o cavaleiro negro conduziu o menino até a sala onde estava seu prisioneiro. Ao abrir a porta, Tito encheu-se de alegria quando viu o avô e correu para seus braços. Vovô, que bom vê-lo novamente, o senhor está bem? Alberto, também feliz em ver o neto, respondeu, Estou bem, Tito, graças a Deus. Vovô, quem é este homem e o que ele quer de nós? Ele quer a máquina do tempo, Tito. Mas para que, vovô? Ele quer voltar ao passado e matar alguém? Respondeu o velhinho. Ele o trouxe até aqui para convencer-me a terminar minha invenção. E se eu não entregá-la a ele, acredito que ele fará mal a você. O cavaleiro negro que tudo ouvia falou, Vejo que o senhor compreendeu tudo, doutor Alberto. Está na hora de voltar ao seu trabalho. E, aproximando-se do menino, puxou-o pelo braço e o conduziu para fora da sala. Antes de trancar a porta novamente, o cavaleiro avisou, Eu quero a máquina pronta esta noite, se você não quiser que algo aconteça ao seu neto. Em seguida, trancou a porta e levou Tito para outra sala. No meio do caminho, porém, o homem mascarado começou a sentir tonturas novamente e, não tendo forças para manter-se de pé, caiu e ficou estirado no chão, percebendo que o cavaleiro não conseguia levantar-se. O menino, preocupado, perguntou, O que aconteceu? Apontando o dedo para a prateleira, o cavaleiro respondeu com dificuldade, Pegue aquele líquido para mim. Tito apressou-se em pegar o frasco de vidro que continha o líquido e entregou-o ao cavaleiro que bebeu um gole. Após alguns instantes de expectativa, o homem de preto conseguiu reerguer-se e, cambaleante, sentou-se em uma cadeira. Percebendo sua agonia, Tito falou, Você está precisando de ajuda. Não, não há mais o que fazer. Minha única esperança é a máquina do tempo. Eu posso fazer alguma coisa por você? Surpreso com a atitude do menino, o cavaleiro negro respondeu, Me ajude a me levantar, preciso levá-lo até o cômodo onde você vai ficar. Apoiando-se no menino, o cavaleiro ficou em pé e o conduziu até outra sala, trancando-o dentro dela. Entretanto, antes de deixá-lo sozinho, o cavaleiro negro falou, Se precisar de alguma coisa, chame por mim. Em seguida, caminhou até o local onde estava seu cavalo e começou a conversar com ele como se o animal pudesse entendê-lo. Logo mais, meu plano estará concluído e eu poderei enxergar a luz do sol novamente. Então, o cavaleiro negro sentou-se e esperou no silêncio da escuridão. em seguida, o cavaleiro negro sentou-se em seguida, em seguida, em seguida, em seguida, em seguida, O que é isso?